Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Narnia E o DJ CK, produzindo mais no mundo de Narnia E o DJ CK, produzindo mais no mundo de Narnia E além de tudo, porque quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E o DJ CK, produzindo mais no mundo de Narnia E o DJ CK, produzindo mais no mundo de Narnia E o DJ CK, produzindo mais no mundo de Narnia E o DJ CK, produzindo mais no mundo de Narnia Esse é o DJ CK, produzindo mais no mundo de Narnia E o DJ CK, produzindo mais no mundo de Narnia E o DJ CK, produzindo mais no mundo de Narnia E o DJ CK, produzindo mais no mundo de Narnia